No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. As eleições municipais de 2024 agitam as cidades brasileiras, as cidades do Ceará, seja na região metropolitana de Fortaleza ou no interior do estado, jornalista Beto Almeida, os caridatos, coordenadores de campanha, os líderes partidários estão a pleno vapor em busca dos votos dos eleitores, das eleitoras. Claro, ainda muita indefinição sobre os caridatos, as caridatas a serem escolhidos e escolhidas, as câmaras de vereadores e também as prefeituras. E nesse cenário, Beto Almeida tem as expectativas sobre os números das pesquisas e principalmente o vai e vem, o sobe e desce, especialmente nos maiores colégios eleitorais. Campanha eleitoral ganhando ritmo ainda mais acelerado. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes. De fato, Luzenor, nós vamos entrar agora numa fase da campanha que é a partir da semana seguinte, agora, hoje é sexta-feira, por exemplo, as atividades no Congresso Nacional, por exemplo, Luzenor, encerraram o que eles chamaram de super semana do esforço concentrado para deixar os parlamentares livres para esta segunda quinzena, que começa já agora, a partir da segunda-feira, né? Eles livres para fazer a eleição, aliás, a campanha nos seus redutos eleitorais. Isso implica dizer o seguinte, que essa nova fase vai deixar ainda mais nervosismo no ar, com pesquisas, com intensificação dos candidatos, de aliados, percorrendo, cercando o eleitor. Está errado? Está não. É o processo eleitoral, isso faz parte da democracia. A questão da caça ao voto, Luzenor, é algo que está cada vez, eu diria, menos concreto, mais etéreo. Você tem que procurar mais, descobrir qual é, onde é que está o som e a vontade do eleitor. Mas tem coisas concretas nesse processo todo, que vão para além das especulações e da busca pelo voto em si. Sabe por que se interessa tanto por prefeituras no país, Luzenor? Olha só, eu estava vendo um dado que foi divulgado, mostrando a importância que as prefeituras têm hoje, Luzenor, na geração de emprego no país. Você sabia que o total de servidores só de prefeituras, Luzenor, chega hoje a 13 milhões de pessoas nesse trimestre que foi encerrado no mês de julho. 13 milhões que você fala em empregos formais ou também, Beto Almeida, as terceirizações. Tudo, tudo que passa por geração de emprego que pessoas aí envolvem. O pessoal que ocupa cargos terceirizados, o pessoal que ocupa cargos comissionados. Quer dizer, você percebe que os municípios, na realidade, juntos, eles têm uma força motriz e não vamos distante, não. Você pega aqui o estado do Ceará, dos 184 municípios, Luzenor, qual é a força econômica da maioria deles? É exatamente a prefeitura municipal, é o emprego que ela gera, são os contratos que ela gera. Então, por isso que essa campanha eleitoral, que ela é ali, o eleitor muito ligado ao município, ele vive ali aquela realidade. Então, é por isso que a campanha ganha essa dimensão tão especial, tão até diferente das eleições gerais, onde a gente acaba se envolvendo, mas ali, numa certa distância, o município não, é uma realidade muito fechada ali, localizada. Então, por isso que a gente acompanha com essa lupa mais fechada, mais próxima, essas pesquisas, o desempenho dos candidatos. A gente vê municípios já discutindo possibilidade, inclusive, Luzenor, de fechar coalizões. Em Guatu, por exemplo, a coisa que se fala é, olha, não dá para fechar aqui, o PSDB fechando possibilidade de conversas. O candidato do PSDB, o Roberto Filho, de fechar a conversa com o grupo do deputado estadual aqui, que é filho da Miriam. O Marcos Sobreira. O Marcos Sobreira. Então, você percebe exatamente como essa campanha, nessa reta final, ainda tem muitas surpresas para nós, que acompanhamos o dia a dia da política, mas principalmente para os eleitores. O que você nos chama a atenção nessa análise sobre o contingente populacional que tem vínculo direto com os municípios, seja de forma com concursados, esses trabalhadores, ou no campo da terceirização, o certo, Beto, é que também entra em discussão, no debate dessa campanha eleitoral, o compromisso dos gestores em manterem a folha salarial em dia, em manterem o recolhimento do INSS, da contribuição previdenciária, para os servidores terem um calendário garantido, que sempre será cumprido, e manterem os seus compromissos financeiros em dia. Então, é importante que não cabe mais, Beto, a essa altura, prefeituras atrasarem salários ou deixarem de contribuir para a Previdência Social ou se apropriarem do que pertence aos servidores. E como a briga é pelo voto, o Tribunal Superior Eleitoral deixou um recado, criou um aplicativo para evitar as pressões e o chamado assédio eleitoral, instituindo um aplicativo para funcionários denunciarem quem faz a pressão eleitoral para direcionar o voto. Acompanhe agora com o repórter Sátrio Sales. Liberdade para votar sem pressão ou assédio. É com esse objetivo que centrais sindicais, em parcerias com o Ministério Público do Trabalho, lançaram um aplicativo para servidores públicos denunciarem casos de assédio eleitoral e pressões para votarem em determinados nomes nas eleições municipais de 2024. As centrais sindicais e o Ministério Público do Trabalho também terão cartilhas para que os trabalhadores identifiquem as abordagens ilícitas. De acordo com a orientação das centrais sindicais, quem não quiser fazer o download do aplicativo poderá acessar um QR Code para acessar o canal de denúncias. Durante as eleições de 2022, o aplicativo lançado pelas entidades sindicais resultou no recebimento de 3,5 mil denúncias de assédio eleitoral. De acordo com dados do Ministério Público do Trabalho, em 2022, foram expedidas 1.512 recomendações ajuizadas a 105 ações civis públicas contra o assédio eleitoral. A mobilização para combater o assédio eleitoral envolve a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, a Força Sindical, a Nova Central Sindical de Trabalhadores, a União Geral de Trabalhadores, além da Central dos Sindicatos Brasileiros, Pública, Intersindical e o Ministério Público do Trabalho. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Importante essa vigilância da justiça eleitoral, Beto, para que nós tenhamos eleições mais limpas e plena liberdade para os eleitores escolherem em quem votar, sejam candidatos, candidatas às câmaras de vereadores ou às prefeituras. Pois é, Luziano. E olha só, o Ministério Público do Trabalho diz, por exemplo, que neste ano de 2024, essas denúncias por assédio eleitoral, elas também continuam em alta. São 168 queixas, 13% acima do mesmo período de 2022. E um detalhe importante aqui que me chamou a atenção, Luziano. Esses dados mostram que o Nordeste, a nossa região Nordeste, tem sido aquela com o maior número de relatos, dado que foi, a certo modo, apreciado com surpresa. Porque em 2022, quando nós tivemos as eleições gerais, o Nordeste era uma das regiões que contava com o menor número de denúncias de assédio eleitoral. Aí, nesse ano, por exemplo, o Nordeste está aí na cabeça, com esses números de assédio. Depois vem a região Sudeste, tá? E aí sim, mostrando outras perspectivas, já que é uma região, naturalmente, que tem um maior colégio eleitoral, ou os maiores colégios eleitorais do país. Em tese, a gente podia até imaginar assim, Puxa, se tem, então, assédio eleitoral, esse deve estar nesses maiores colégios eleitorais, que está exatamente na região Sudeste. Mas não, a região Nordeste é que está liderando hoje essas queixas de assédio eleitoral. Você chamava atenção, Beto Almeida, que os deputados federais e senadores terão, a partir desse final de semana, folga, tranquilidade, do ponto de vista da agenda parlamentar, legislativa, para se dedicar de corpo e alma à campanha dos caridatos, dos aliados, nessa, não vou chamar ainda de reta final, afinal, falta um pouco mais de 20 dias para o primeiro turno, mas todos querem estar abraçados nesse momento com os aliados e não perder tempo, do ponto de vista, assim, de buscar o voto dos eleitores. Exatamente, Luzino, porque é o seguinte, eles já decidiram, não voltam ao batente, como se diz, para votações, para discussões mais acaloradas, principalmente para entrar com projetos que precisam de dar ali quórum qualificado, na Câmara dos Deputados e também no Senado, eles não voltam antes do primeiro turno das eleições. Então, é isso. E isso mostra claramente como eles dão importância ao evento. E não é simplesmente porque estão ali empenhados em fazer com que o processo eleitoral entre mais no dia a dia do eleitor, não. Eles, na realidade, Luzino, sabem que essa eleição municipal é importante porque isso prepara já a eleição de 2026. Na realidade, isso é uma antessala, é uma antecede, uma disputa em que eles próprios vão estar exatamente renovando os seus mandatos. E aí sim, eles precisam fortalecer os seus colegas eleitorais, eles precisam que os seus aliados sejam eleitos, eles precisam, por exemplo, Luzino, que esse eleitorado esteja fiel para 2026. Quanto maior a base eleitoral, quanto maior o número de partidos que um parlamentar elege, mais chances terá esse parlamentar de reconquistar o mandato em 2026. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, nessa agenda, Beto Almeida, das eleições municipais, já tem também pauta sendo criada para 2025? Pois é, tem sim, Luzino. Inclusive, a Confederação Nacional dos Municípios, por exemplo, está propondo ao governo, por exemplo, censo, que é recontagem da população em 2025. Mas tem mais, viu? Tem a questão da concessão do BPC. Eles querem reajustar a idade ou o benefício apenas pela inflação, Luzino. Vamos falar também sobre as mentiras, as fake news, que criam embaraços para os segurados da Previdência Social. A gente volta já, já.